Existe falso Butter Queen? Existe Butter Queen pronto? Existe... Como é que funciona aí? Butter Queen falciane, né? Na verdade, gente, o Butter Queen é um creme à base de manteiga. E ele pode ser feito de vários métodos, né? Não tem um Butter Queen... Não existe, por exemplo, creme de leite fresco batido com açúcar vira chantilly. Esse é o chantilly real oficial. O chantilly que fizeram da caixinha é o falciane, né? Mas serve pra gente fazer um monte de coisa. Mas não tem essa comparação com o Butter Queen. O Butter Queen é sempre feito com o método que vai manteiga. Ele é um creme à base de manteiga. E aí ele tem trocentos métodos, né? Ele tem o Butter Queen americano, que é só açúcar com manteiga e um pouco de creme de leite. Ele tem os tipos de Butter Queen que eu trabalho, que são os Butter Queens à base de merengue ou de ovos inteiros. Ele tem o tal do Hermine Butter Queen, que é um Butter Queen aí que a galera tá toda falando. Eu ainda não testei, não sei se é bom, mas é um Butter Queen que vai farinha, leite e mais algumas coisas com manteiga. Assim, ele é sempre um creme à base de manteiga. Ele tem o tal do Butter Queen coreano, que vai chantilly dentro, que aí já pra mim já é um Butter Queen meio falciane. Né? Enfiou gordura vegetal dentro da minha manteiga, já acho que é meio falciane, tá? Mas todos, né? Cada um tem um método de preparo, mas o Butter Queen ele é sempre um creme de manteiga com algum método diferente, né? Tem vários tipos de método, tá bom? Aí depende aí do que você quer, do que você curte. Eu, Bruna, né? Eu, professora de Butter Queen, eu gosto dos Butter Queens à base de merengue ou de ovos inteiros. E pra mim eu fecho o meu círculo ali, tá? Não gosto de nenhum outro tipo. E pra mim eu fecho o meu círculo ali.